Oi gente, bom, a unha de hoje é pra quem gosta do estilo mais rock'n'roll, pra quem gosta de um esmalte preto, uma unha mais decorada assim, é uma ótima opção, então vem comigo! Bom gente, na unha de hoje eu vou estar usando o esmalte da Estúdio 35, que é o da Boca Rosa, que é o Crystal Effect, que na verdade nada mais é do que um glitter, bem grosso assim, e ele tem uns brilhinhos prata e é preto, tá? Eu apliquei duas camadas, que já cobriu bem as unhas. E agora eu vou estar usando aquelas tachinhas próprias pra decorar a unha mesmo, e eu vou estar decorando duas unhas de cada mão, tá? Na primeira unha, vocês vão estar vendo aí, vocês podem decorar a unha que vocês quiserem, tá gente? Eu escolhi as duas unhas aí que vocês vão ver, mas pode decorar qualquer uma das unhas. Se quiser fazer somente em uma também fica legal. Eu vou aplicar um top coat, esse que eu usei foi o Nails Ink, e vocês estão vendo aí, eu tô aplicando uma gotinha, colando a tachinha, aí eu dou uma apertadinha pra grudar essa tachinha aí melhor na unha, tá? Se você não tiver um top coat que você acha que grude bem, você pode estar usando também a cola de unha postiça, que acho que até dura um pouquinho mais, só que depois na hora de tirar é um pouco mais difícil, tá? Mas você também pode usar ela. E aí eu vou colocar cinco tachinhas na vertical, como vocês estão vendo aí. É super fácil de decorar essa unha, eu coloquei um nome de rock'n'roll pela cor do esmalte, pelo estilo das tachinhas, mas gente, mesmo quem não gostar aí, pode se jogar na unha, porque fica muito legal. Tem muita gente que vai falar, ah, eu não gosto de rock. Gente, não tem problema, é só o nome, mas eu acho que fica legal pra qualquer pessoa, pra qualquer evento aí que você vá. Eu fiz essa unha porque eu, na verdade, sou apaixonada por esmalte preto, eu adoro essa decoração com tachinhas, gente. É muito legal, assim. Eu sei que não dura muito, normalmente essas tachinhas duram em torno de quatro a cinco dias nas minhas unhas, porque a gente acaba lavando cabelo, lavando louça, é... Qualquer coisa que você faz, acaba soltando essas tachinhas. Mas o efeito delas na unha é muito legal. E aí, na outra unha, eu só vou colocar uma em cima, como vocês estão vendo. Quem quiser pode aplicar um top coat também, depois das tachinhas aplicadas, que também ajuda a durar um pouquinho mais. Dessa vez eu não apliquei, como vocês estão vendo aí o efeito que deu. É uma unha muito legal, eu adorei esse esmalte, gente. Ficou muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa unha. Me conta aí, gente, se vocês gostaram desse vídeo, porque agora eu tô filmando com a câmera e eu quero saber a opinião de vocês. Quem gostou, dá um joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo aí com as amigas. E se inscrever aqui no canal pra receber sempre os novidades. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri